Música Olá amigos da XCOPIT, sou o Arthur Jesus, diretamente do Grande Slam Rio de Janeiro 2015 Conversar agora aqui com o professor Júnior Madruga da Black Belt Boa tarde, tudo bem? Tudo na paz O que você achou do evento? Ótimo, né? A gente sempre gosta de vir no evento, dentro que dá premiação em dinheiro, cinturão, então é sempre um atrativo a mais, os atletas precisam disso, de divulgação, essas coisas todas, é sempre legal Cara, eu vou te falar, é impressionante como você trabalha com criança, com categoria especial, com tudo assim, porque eu lembro que eu estou com você há muito tempo, cara, você pegou Hudson Matheus, já pegou vários atletas que vão crescendo Mas você pega eles no começo, cara, é assim, e são jovens assim, excepcionalmente o talento deles, não são qualquer criança que você fica dentro do trabalho básico, não, são garotos que crescem e se desenvolvem muito É verdade, é assim, começou assim, eu ia para São Paulo, lá para o CBJJE, para aquele mundial, para o brasileiro, e eles ficavam atrás de mim na arquibancada, mestre, me leva, me leva, aí eu trouxe a primeira remessa E deu certo, né, eles fluíram, hoje em dia cada um segue o seu caminho, mas faz parte também, o crescimento deles, cada um vê o que é melhor para si Mas a gente foi renovando, renovando, e agora veio a primeira criança, agora um primeiro atleta especial, né, ele teve paralisia infantil, nunca tinha feito uma fisioterapia lá do interior de Manaus E eu fui fazer um seminário lá, quando foi segunda-feira de carnaval desse ano, a TAM me liga do aeroporto e fala assim, olha, tem um aluno seu especial aqui Eu falei, meu? Não, meu não Aí eu falo com ele aqui, aí ele falou, mestre, o senhor esteve lá dois anos atrás, eu falei que o meu sonho era vir para cá, eu falei, como assim? Então tá bom, né, eu fui lá, busquei, a gente fechou junto com o CT, né, com a Sabrina, o Júnior, os sócios nossos, o Malvadeza, o Edson Fechamos uma fisioterapia adequada para ele, nosso primeiro passo é o trabalho de cidadania com ele, acho que isso, a gente como educador é fundamental E depois transformar ele realmente em um atleta, agora o foco com ele é esse, e com o resto a gente vai trabalhando no sapatinho Ele contou que ele não tinha força, que ele caía, que depois, agora não, agora eu consigo ficar em pé e seguir aqui sem cair, me machucar É verdade, verdade, ele, as pernas dele travavam totalmente, eu levei ele para o Edson, que a experiência do cara é incrível, é o melhor fisioterapeuta que eu conheço, pelo menos E o Edson já estudou ele, já viu como ia trabalhar ele como atleta, trabalha todos os nossos atletas, foi ele que salvou o joelho da Larissa na época que ela estava competindo Então, a gente fechou com profissionais excelentes, o Malvadeza é um dos melhores personagens também que nós temos E faltava o que a gente conseguiu agora, que eram pessoas, empresários que acreditassem na gente E agora tem a Sabrina e o Júnior para isso, acho que tem tudo para caminhar bem Conta para a gente como é que estão as novidades do CT Cara, estamos com um probleminha lá com a empreiteira de começar a obra, né, que ela está terminando uma obra para pegar A gente preferiu uma empreiteira para entregar logo tudo pronto A nossa intenção era primeiro de maio, não sei se vai ser possível, até porque tem mundial, eu vou estar fora também, muita correria Mas a expectativa é excelente, a gente quer uma super inauguração, queremos vocês lá, é claro, né, chamar os amigos Acho que é o sonho de qualquer professor, né, cara, não tem como não falar que é E a gente começou do zero mesmo, né, lá de baixo, sem ter nada Chegar onde a gente está chegando agora é, glória a Deus mesmo por isso E agora, e Larissa Madruga? Falou que está nos Estados Unidos, seguiu para lá, tem que ser assim, não, eu quero entregar logo tudo Pois é, né De emoção, né, minha única filha, né, falar o quê? Que eu amo muito, mas a gente sabe que é o melhor para ela Ela já esteve lá no passado, ficou treinando lá na Jaco com o Vitor Belfort A intenção dela é fazer a faculdade dela, ela já está com algumas propostas de trabalho para dar aula E outros caminhos, né, ela quer um tempinho para a cabeça dela, para ver como vai ficar a estabilidade dela Para ver se ela vai treinar na Jaco de novo, se vai treinar em algum outro lugar E eu deixei ela bem à vontade, porque filho e aluno é isso aí mesmo A gente cria, dá o melhor e depois tem que estar pronto para o mundo, né Está pronto sim, com certeza É, se Deus quiser Deixa eu agradecer mesmo? Ah, cara, muitos, né, agradecer ao Edson da fisioterapia Malvadeza, meu, meu, foi, graduei a faixa preta agora Excelente professor, excelente profissional A Sabrina e o Júnior, que são os empresários que acreditaram na gente, se tornaram nossos sócios A esses alunos que acreditam em mim, né, cara Até o Daniel, um faixa preta, veio para arbitrar e pegou uma confiança agora de voltar a competir depois de ser máster Então, a gente vê que muita gente acredita muito no nosso trabalho e a gente fica também receoso A gente não pode decepcionar o sonho das pessoas, né Então, a gente tem que ter bem o pé no chão e seguir passo a passo para dar tudo certo Comecei agora aqui com o Júnior Madruga da Black Belt Longa história, cheia de emoções Eu sou Arthur Jesus, diretamente do Ginásio Clube Canto do Rio, Niterói, Rio de Janeiro Valeu Um abraço Acho que vai gritando aí